E agora falamos do esporte. O Londrina fez hoje o último treino antes de viajar para Toledo, onde pega o time da casa pelo Campeonato Paranaense. Depois de uma forte chuva que caiu no início da tarde aqui em Londrina, o Tubarão treinou debaixo de sol nesta sexta-feira e se prepara para jogar contra o Toledo no próximo domingo. Este será o primeiro jogo fora de casa pelo Campeonato Paranaense, o terceiro da rodada, já que o segundo, que seria contra o Rio Branco, foi transferido para o próximo dia 15. O time ficou escalado da seguinte maneira. Alain no gol, Igor Bozel na lateral direita, Luizão e Marcondes na zaga, Ayrton na lateral esquerda, França, Júlio Pacato, Rafael Gava e Celsinho no meio campo e no ataque, Fabinho e Safira. O único desfalque é Germano, que foi entregue ao departamento médico. O jogo contra o Toledo será na casa do adversário no próximo domingo.